Se você não sabe utilizar a soleira de forma correta, nesse vídeo eu vou te mostrar três exemplos e para você diferenciar e adotar aquele que melhor adequa no seu projeto. Além disso, nós vamos ver a importância da pingadeira nas janelas. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou engenheiro e professor Pedro Rodrigues e a soleira é um ponto muito importante quando você vai fazer a paginação de pisos. Mas antes, vamos fazer o relembrar a viver. Para você que não sabe o que é a soleira ou não sabe a sua própria definição, a soleira tem origem do latim, onde significa solaria, que se refere à pedra colocada na soleira na porta. Essa peça pode ser de pedra, madeira ou até mesmo metálica. E nós utilizamos a soleira para evitar a entrada de sujeiras em determinados locais e também no limiar para demarcar a entrada de outro espaço. Por exemplo, você tem um corredor com determinado piso e vai entrar dentro de um dormitório aonde vai ter um piso diferente. Qual é essa paginação do piso que você vai utilizar? Você vai adotar até a entrada do batente da porta o piso que acompanhou a questão do corredor ou você vai já dar entrada no piso que é aquele que acompanha o quarto. Isso que nós vamos ver. Olha esse exemplo aqui. Nós temos esse espaço livre em comum circulação e nós temos a entrada de um dormitório. Se você reparar aqui no batente da porta, aonde vai ficar posicionado a soleira, aqui já deu entrada na questão do piso do dormitório. Quando você fechar a porta, o que vai estar presente naquele espaço é a questão do piso do dormitório. Já se você prefere utilizar o piso da área comum, quando você fechar a porta, você vai ver aquele piso que deu continuidade no corredor. Eu, particularmente, prefiro esse tipo de paginação aqui no piso. Já que quando você fechar a porta, você ainda vai dar continuidade naquela arquitetura, naquele design daquele espaço. Agora, tem outras pessoas também que preferem colocar uma pedra de mármore ou granito na soleira. O que acaba diferenciando o piso da área comum e também do dormitório. Isso acaba criando uma divisão entre espaços e esse tipo de paginação aqui, de design, era utilizado quando nós tínhamos um desnível entre os pisos. Por exemplo, você tinha o piso do corredor e, posteriormente, esse corredor dava acesso ao banheiro. Como nós sabemos que o banheiro é uma área molhada, ali vai ter um desnível. E o pessoal acabava colocando esse tipo de material para indicar a presença de um desnível naquela área. Só que nem todas as pessoas tinham a noção e acabavam colocando na residência inteira. Principalmente quando não tinha desnível. Por exemplo, aqui no quarto não tem desnível. Então você teria o corredor e, posteriormente ao corredor, você teria o mesmo desnível no dormitório. Você acha que tem a necessidade de colocar uma pedra nesse espaço? Basta você ter um bom senso e definir qual é o piso que vai dar continuidade, mesmo sabendo que a porta vai estar fechada. Se você quer mostrar àquele visitante ou até mesmo dentro da sua própria residência aquela questão da interferência entre pisos, você pode deixar uma continuidade. Ou seja, você vai dar continuidade àquele piso que veio do corredor. Ou simplesmente, no limiar entre esses espaços, você já pode começar com o piso do dormitório. Sabendo que ali, quando você fechar a porta, você vai ter uma pequena diferença entre os ambientes. Já a esse ponto aqui, o pessoal acaba pagando caro na pingadeira e acaba esquecendo um detalhe muito importante. A pingadeira nós aplicamos em janelas e as soleiras em portas. Só que a pingadeira tem que ter uma leve inclinação aonde vai permitir o escoamento da água de chuva. Quando bater ali na janela, ela vai direcionar para a pingadeira, já que ela tem essa leve inclinação. E para não manchar a pintura, nós temos que ter esse detalhe aqui, que é um friso na parte inferior da pingadeira. Quando você comprar a pingadeira, você já fala para a loja de materiais ou até mesmo aonde você comprou, que você precisa desse leve risco aqui na parte inferior da sua pingadeira. O motivo desse risco é que nós criamos uma quebra durante o escoamento da água e ela não acaba manchando a sua parede e também causando infiltrações. Por isso que deve ter esse leve risco aqui na parte inferior. Essas são duas dicas essenciais se você quer fazer projetos ou até mesmo construir a sua casa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi bem rápido, apenas para te instruir e você não ter prejuízo nesses dois detalhes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebe.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!